E, no dia 11 agora, fez exatamente um ano que as prefeituras de Santo André e Mauá assinaram os decretos de proteção àquela área do polo. Mas ainda está faltando aí que o governo do estado, o governo federal, parece que está tendo até articulações também em nível federal, conversas com o ministro Padilha, com o Haddad, porque a situação do polo petroquímico e da química em geral não anda muito boa aí, né? Com a concorrência da Zona Franca de Manaus, com a dificuldade de impostos, esse prejuízo gigantesco que foi anunciado na semana passada pela Brasquente, mais de um bilhão. O que é que foi decidido nesse sentido? Foi um anúnio muito importante com a participação dos prefeitos, né? De região, principalmente do grupo de trabalho formado para discutir a questão do polo petroquímico. Nós reforçamos o apoio do nosso município de Santo André como a própria prefeitura de Mauá, o que nós assinamos com o governo, que está há um tempo atrás, e é justamente isso, nós continuamos fortes, firmes e unidos. O consórcio, o comitê, apresentou um relatório muito importante, apontando os avanços que já ocorreram nesse ano de atividade. Estamos muito felizes, contentes com esse trabalho, não só a questão das indústrias, também com a comunidade e a participação das prefeituras. Então, não só a questão das indústrias, também da comunidade, do entorno, uma discussão que tem que ser feita em todas as áreas. Então, a gente está sentindo, estamos sentindo, estamos no caminho certo, os municípios e o consórcio estão unidos nesse sentido, nesse propósito, trazendo reuniões, inclusive agora, além da parceria já feita no convênio, no decreto criado entre Mauá e Santo André, também pedir para o governo do estado uma participação mais decisiva, nesse sentido. Também na questão voltada a São Paulo, a prefeitura de São Paulo, porque também tem uma parte de divisa com São Paulo. Então, o trabalho está forte, então, a guerrida, estamos preocupados, sim, com a situação do nosso Paulo Petroquímico, inclusive com a reunião também com o governo federal. Eu acho que o resultado está sendo muito importante quando se criou esse grupo de gestão. Esse comitê realmente tem uma ação importante e vai delinear, guiar tanto a região do ABC como o estado e a nível nacional, que precisa ser feito para nos fortalecer e evitarmos que o futuro do Paulo Petroquímico possa ser promissor, inclusive para trazer investimentos, não para dar prejuízo para a nossa região. E, com certeza, quem vai sofrer com isso são os nossos municípios. Presidente, entre os vários assuntos tratados hoje, acho que a apresentação do relatório do comitê gestor, depois de um ano, um ano, um pouco, foi dia 11 de agosto, que tanto o Mauá quanto o São Paulo Petroquímico assinaram os decretos. O que tem de novidade aí nesse assunto? Primeiramente, agradecer aos prefeitos, que o Consórcio esteve sabendo um papel fundamental, e aqui mais o nosso executivo, o Mauá, o desigualdito, o nosso lado. É importante na questão da indústria, e em especial aqui hoje o debate do polo petroquímico e químico. Tem 50 anos de idade, tem um projeto para ficar mais 50 anos aqui na região do ABC, e era importantíssimo nós podermos reconhecermos a existência do polo. Fizemos um decreto, eu e o prefeito Paulinho, e eu digo da minha alegria de poder assinar esse decreto dentro da empresa, junto com os trabalhadores. Nós não procuramos um espaço que seja executivo, mas sim, enfim, dentro da fábrica, isso para nós foi fundamental. E hoje o diálogo que nós fizemos, além do decreto que nós realizamos, também estamos dialogando com o prefeito de São Paulo, do Encario Munoz, para que possam realizar também um decreto, com o governo do estado e também com o governo federal, para o reconhecimento do primeiro polo que nós fizemos aqui no nosso país. Além disso, conseguimos avançar com reuniões com a comunidade, eu participei da primeira, ali no Silvio e Sônia Maria, para que nós pudéssemos desenvolver a população e conhecer o polo, visitar o polo, saber do que está sendo realizado, quais as dificuldades que tem. E, em especial, também, o debate que nós vamos ter nas duas cidades, o plano diretor, o plano diretor de Santo André e de Mauá, para que possam preservar o polo que é tão importante para nós, na questão de emprego, de renda e também nós podemos ter também arrecadação para nossas prefeituras e região. Nós falamos da questão do decreto de Santo André e Mauá, e que também engloba as outras cidades, porque não é necessário fazer o decreto que a planta não está dentro das duas cidades, não está dentro das outras cidades, são as duas, mas é fundamental porque ali tem empresas ao redor que utilizam a matéria-prima. Eu dei o exemplo de Diadema em São Bernardo, que tem um polo de cosméticos aqui na nossa região, que compra a matéria-prima diretamente do polo, e quanto mais próximo estiver essa matéria-prima, com certeza, porque era mais barato o produto. Então, a importância do consórcio está à frente, e hoje foi um avanço muito grande, junto aqui com o Aroaldo, que está à frente da agência econômica, que temos ajudado com essa parceria do consórcio, com o Aroaldo, fazendo nosso secretário executivo, com vários debates, várias conversas, nas esferas do municipal, estadual e federal. Eu lembro do discurso do Aroaldo, inclusive, lá no dia da assinatura do decreto, e da cobrança ao governo do Estado, o governador ainda era outro, o governador de Garcia, não sei lá, mas a gente está sentindo que há uma certa relutância do Estado. O que vocês estão sentindo? Porque até o secretário Jorge Lima, outro dia, foi perguntado, ele falou, não, isso é que é um prefeito da capital, não tem nada a ver com o Estado. Aí pergunta para o prefeito da capital, não, isso é que é o governo do Estado. Então, um jogo de empurra aí. Será que os nossos deputados estaduais aqui, os nossos deputados federais, não precisariam ser um pouquinho mais incisivos nessa cobrança? Olha, assim, as duas conversas que eu tive com o Vicardo Lúcio, eu não ouvi assim... Mas ele vai ser, não é? É, nós estamos apresentando para eles, e acredito que nós temos que fazer agora mais algumas reuniões, que nós conseguimos ontem reativar o Conselho Metropolitano, e vai ser fundamental para que a gente dialogue essas políticas públicas nas nossas regiões. Eu estou passando a questão do ABC. Então, a primeira reunião ontem foi para eleger o presidente, o vice-presidente, teve a fala dos cinco presidentes do consórcio, mas não teve pauta de demandas. A primeira reunião que nós iremos realizar, com certeza, uma das pautas, será a questão do polo, do decreto, ou talvez até uma lei que possa reconhecer o polo, porque é fundamental para nós. Já foi tirado uma data para essa primeira reunião? Ainda não. Foi tirado, assim, alguns diálogos para discutir a questão das bacias, né? Mas a reunião ainda não. Mas, provavelmente, já mandou no grupo, porque foi criado um grupo, já que o Zap, e ali chegarão as informações para que a gente possa desenvolver. E sobre a questão do reiki na indústria química, ainda é uma preocupação? O fato de não ter, que acaba se perdendo muito no meio do caminho. Como é que está a situação? Eu estive em Brasília, sempre com o nosso coronavírus, eu tenho uma conversa com o Geraldo Alckmin, que era aquela oponente, o Geraldo Alckmin, tem uma frente parlamentar para discutir a questão do polo petroquímico, os desafios que tem, e o Geraldo Alckmin tem dito que vai procurar um caminho para poder nos ajudar. Então, esteve deputados junto conosco, sindicatos, tem bastante atores nessa discussão, porque nós sabemos da importância desse setor. Então, está indo em diálogo tudo. Aliás, um passarinho me contou que na sexta-feira que vem, talvez o Alckmin esteja aqui na região, no Sindicato dos Químicos. Comprova isso? Eu não sei dizer se isso será no Sindicato dos Químicos, mas em dia 25, provavelmente estará em Mauá. Está em Mauá? Opa, então. Já está confirmada a presença. Está confirmada a presença dia 25. Estamos preparando os convites e também como será o evento na cidade. Nós temos conversado bastante com o vice-presidente também, além do presidente Lula, e ele veio para dialogar a questão da indústria e o comércio de Mauá e vamos discutir também a regiça. Ainda sobre a questão do comitê metropolitano, além da pauta da indústria química, já tem alguma outra coisa aqui ou outras pautas que o consórcio já está verificando para apresentar na próxima reunião? Sim, nós vamos dialogar a questão do plano diretor que nós estamos fazendo em Mauá e Santo André. Talvez a gente consiga, junto com o conselho, emendas para o PDUI, que é o plano diretor do plano de envolvimento, para que a cidade de São Paulo também entenda essa questão das construções próximo ao polo. Eu falei já na primeira reunião a questão do metrô para a nossa região, também do financiamento dos hospitais que nós temos municipais, mas atendemos como se fosse regional, um exemplo, o Nardini, a gente atende ali o Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, uma parte da Zona Leste, todos os acidentes que acontecem ali no braço do Rodoanel que interliga a Jaco Pesco, e também tem o Hospital Municipal lá em Diadema, o hospital que está sendo construído em Ribeirão Pires, e também a integração do transporte, porque a maioria da população sai com quatro, cinco, seis cartões diferentes na carteira, e se a gente conseguir fazer esse trabalho que eu acredito que é muito importante para os trabalhadores ter um bilhete único lá, ajudar muito o trabalhador na nossa região. Em especial, dizer que o nosso ABC nós temos quase três bilhões de habitantes, e tem que olhar com carinho a nossa região. e tem que olhar com carinho. Tchau! E aí